Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador, porque o apoiador pode apoiar mensalmente, em qualquer valor, a partir de R$ 1,00. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, Deus lhe pague, com muita saúde e paz. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Estou sofrendo tanto por te ver assim, e por todo canto o choro é o lamento, de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar, o sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança, vive. Olha Lula lá. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. Chama que é lá. É Lula nos braços do povo. Lula livre. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas. Mas jamais conseguiriam deter a chegada da primavera. Chama. Lula lá. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. Chama que é bom. É Lula nos braços do povo. Lula livre. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. O Brasil feliz de novo. Composição de autor desconhecido. Dingo. De 2018. Mais bem atual. Meu querido Brasil. O que fizeram com você. Tô sofrendo tanto. Por te ver assim. E por todo canto. O choro eu lamento. De um coração que grita em sofrimento. Tô sofrendo. Essa tristeza. Essa tristeza, meu povo. Vai ter fim. Olha. Aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se apaga, não se rende. É o brilho nos olhos da gente. Olha ela lá. Olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. O sonho cada vez mais livre. Acesse a esperança vive. Olha a lula lá. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. Chama que ela é lula nos braços do povo. Lula livre. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas. Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama a lula lá. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. Chama que é bom. É lula nos braços do povo. Lula livre. Chama. Chama que o povo quer. Chama. Chama que o homem dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Também gosta do Lula? Então, curta. Compartilhe. Comente. Se inscreva neste canal. Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, música, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Com a própria vida. Obrigado pela força.